A senhora... Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós correm atrás Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais... Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Só de dar... Tudo bem, se é pra você me usar... Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavalo Ela encaixa com esse grave do clima Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê